Tá, 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 é isso aí pesado, agora nós vamos lançar a maior promoção já feita pela Casa Cinta, a gente fez a lona encerada com segredo, que ela fica molinha e dura quatro vezes mais, quatro vezes mais que as outras lonas, e pra provar que a nossa lona é boa de verdade, nós vamos dar o dobro de garantia, a Casa Cinta soma a marca, lona e ciazera, viu na internet, viu na rodagem, pode saber que é a nossa lona, então assim ó, comprou nossa lona que é pra aguentar quatro vezes mais, ela tem o dobro de qualquer outra marca ligada de lona, e também o melhor preço do Brasil, se nós não conseguir cobrir o preço de lona encerada dos outros caras, nós damos uma rede de contenção de graça, rede de contenção, melhor preço aqui no Brasil, cinta, catrata, de corda olhada, é aqui na Casa Cinta, então marque já o telefone é 419-9704, nós entregamos em Brasília, Brasil inteiro, pode mandar que nós entregamos, Nordeste, interior de São Paulo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, mas cobrir o preço de lona encerado em qualquer lugar, chega, desconto a mil, mil e duzentos caras, mais barato, que é pra ajudar o caminhoneiro, e o caminhoneiro ajudar a nós. A polícia que eu já passei recentemente, Ele atrás, baixei a frente, será que o senhor me entende? O meu estilo é verdureiro e caminhoneiro, é o meu dom, mas enquanto eu viajar, eu vou continuar. Com a traseira no alto, e o bigodinho no asfalto, não tem a multa que eu vou pagar, mas enquanto eu viajar, horário eu não atraso, E o caminhão aqui ato, compreenda por favor, pro cérebro é que eu vou. Por isso eu te convido pra dançar no titaninho. Ó Jail, ó Jailton, isso aqui foi o caminhão, pintei chassias nele, ele tava batidinho a frente, pintei tudo nele, ó a pintura, o cara só faz com ele pintura aqui. Aqui dá uma batidinha, ó, o cara deixou novo Jailton, novo, o cara é bom, o cara é bom. É, ele é, cê é feconha, cê é feconha. Ô Luzardo, temos aqui, viemos aqui pegar o trezentão, aqui com o Vermelho Arts, vai aparecer o Instagram do Vermelho, vai aparecer esse telefone que não dá mais pra filmar não, adianta, você foi. Eu não tô com o telefone da Belinha que não é filmeu não, Luzardo, esse telefone pra ti, os caras falam bem no telefone, é uma porcarinha, me desculpa, esse telefone não é em final. Bom, Luzardo, ah, então aqui no Vermelho Arts, vai aparecer o Instagram dele durante o vídeo, o telefone dele pra quem quiser pintar, papapã, eu vou mostrar o serviço dele, foi feito sapinho, eu sempre faço com ele, ele é muito gente boa, preço bom, camarada, nota dez, nota mil e faz o serviço cem por cento. Cês se lembram antes, a frente daquele trezentos e dez também que tava batido, eu vou mostrar pra vocês, não foi trocada a peça não, ele que fez. Aqui o pichete, o comunicão, o vermeão, o bigodão, que é o comunicão, ô Luzardo, aqui é um cara muito bom aqui, descalvado pra colocar em seu filme, que já colocamos em seu filme, o cavanhaque. Tamo junto. Alex Filmes, né? Alex Filmes, ó, Alex Filmes, ó, Alex Filmes, ó, representando no filme, hein, descalvado. Eu dou valor, bota em seu filme aí, ó, todo mundo descalvado, não por nada, pode ir no Alex, ou o cara bota em seu filme, tesão mesmo, bão mesmo, Luzardo. Oito anos no ramo já. É, né, Guzardo, o macaco velho, né, Guzardo, falando aqui do macaco velho e o cavanhaque dele, que é o mais charmoso do olho. É, tá paradinho bonitinho, né? Eita, é doido, Guzardo, eu vou virar aqui que eu vou mostrar pra vocês ali, ó, o trezentão como ficou. E o bigodão, você não esquece o nome, bigodão. Mário Paulo. Mário Paulo. Joranhão da Madagascar. Aí eu dou valor. Aí eu dou valor, Guzardo, eu vou mostrar agora pra vocês aí, como ficou o bichão. Joranhão balão, balão. Aí, olha lá. Chassizão. Ó, chassizão do bichão. Mandei daí, né, Guzardo, pintar um pretinho fosco, que eu gosto, eu prefiro sempre chassizinho pretinho fosco, que é o original, né, Guzardo? Mandei pintar um pretinho fosco, né? Pretinho originalzinho, né? Entendeu? Aí, ó. Tá douradão, agora o trezentos dez, ó, Guzardo. Tá douradão, bichão. Você tá doido. Já lembra aqui, Guzardo? Quando eu comprei que tava batido? Olha só, sabe o cara é bom ou não é? E o Teixeira também, com o Teixeira. Ah, o Teixeira, você tem que mandar um abraço de coisa pra ele também, né? O Teixeira e depois ele tem que fazer um videozinho dele lá também, ó. Ah, eu tenho um videozinho lá do Teixeira, tem que botar nesse vídeo aqui. Nós abaixamos a visada. Eu também tinha mandado abaixar a frente, eu nem tinha falado pra vocês também, ó. Tinha mandado já abaixar a frente, aqui mesmo de escovado ou não? Ô, Vermelho, é no Teixeira, né? Gosto de bola do Teixeira. Gosto de bola do Teixeira. Bota de carcaça. Nós só agradece muito aí, viu, Teixeira. Servição top mesmo. Teixeira é gente boa, né? Sempre boa. Gosto de bola do Teixeira, aqui em Piscalvado, Guzardo. Gosto de bola do Teixeira, um capa 10. É, tá doido. Então, a gente tinha mandado abaixar a linha ali, que era muito alto. Pelo menos já pra dar outro grauzinho no caminhão, né, Guzardo? Nós gostam, né? Como é que pode ser visto aí do Vermelho, Arte? Daí, Safadão, aprovou ou não? Gosto, cara. Ô, Baneiro, Safadão, ficou bom, né? Você tá doido aí? Ih, Safadão, olha aqui o Safadão, ó, Guzardo. Olha aqui, nossa, mas esse telefone aqui é ruim demais. Não tem mais condição esse telefone aqui. Olha aqui o Baneiroão com a chuquinha pra amarar os cabelos. Ah, tá doido. Ficou top, hein, meu irmão? Você tá aí, maluco, papai. Vê no telefone que não tá ajudando. Mas tá bom, vai, faz. Não adianta. Não posso falar, né? Ó. Douradão. Douradão. Não sei, acho que vou deixar o Douradão sem emblema, sem nada. Vou deixar ele assim. Vou deixar ele lisão assim. Isso aí. Ah, Deus, que maneiro. Fazendo uma boiazinha. Bonita ali essa zona. Vamos voar uma zona. Tem uma aqui. Saímos logo depois de escalvada aqui. Tubarão ousada lá. Tubarão lá, carregado de laranja. Tava lá fazendo almoço lá. Tem ele, mas dois bonitos sedondinhos lá. Aqueles vermelhos. Olha lá o azulzinho que tem. Olha o azulzinho. Fica o azulzinho, meu irmão. Tá duro. Olha o azulzinho. Vamos mostrar pra vocês como que. Hoje o pessoal, né? Bota... Eu vou mostrar pra vocês, né? Tão pros mais novos, né? Tão tomando os macacos, né? É isso aí, sabe? Eu vou mostrar na época quando eu viajava com meu pai. Isso. Eu viajava com o pai até dois mil. Não, eu comecei com o pai em dois mil. Fixo, né? Que daí é que eu não fui mais pra escola. Parei estudar na quinta série. É, consenso. Você lá vem buscar, buscar. Porra nenhuma. Quer pegar o cara do mundão. É, coisado. Aí eu tenho que mandar um negócio com vocês. Aí os caras, é que... Porra, coisado. Eu fico aborrecido com algum só, né? É, que o cabelo fala isso. Fala que pai, eu só falo a verdade. Eu não minto nada. Eu minto caralho. Eu só falo a verdade pra vocês. Então, eu só falo a verdade. Eu não iludo ninguém. Vocês sabem disso. Eu não iludeguei. Eu não iludeguei. Mesmo coisa, eu vou botar cinto aqui. Eu vou dizer que eles adunem cinto. Se eu não uso, eu tô foda eu. Eu não uso cinto. O cinto ajuda em alguns acidentes. Mas alguns acidentes o cinto mata. Alguns acidentes o cinto mata. Ajuda o caralho. Ajuda o engenheiro que faz que... Que não sabe o que ele tá falando. Ele não sabe o que ele tá falando. É a mesma coisa o cara que vai lá e faz um caminhão e coisa e tal e tal e coisa. O cara não sabe. O engenheiro tá lá dentro pra ensinar. O engenheiro estuda tanto. Ele estuda o caralho. Se estuda, se fosse ensinar alguma coisa na vida, não ensina porra nenhuma na vida. Tá, então vamos ao outro no caso. Porque senão vocês sabem que eu já começo a me enlouquecer e Deus perdoe. Vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. Como é que... Como é que... Usava de caminhão. Exato, meu pai tirava a camiseta e botava a camiseta na cabeça. Vou botar aqui, vou mostrar pra vocês. Porque aqui não tem onde eu botar o celular. Aqui vai cair. Vai cair, não. Daqui a pouco já grava. Na verdade, acho que vai dar pra... Acho que vai dar pra... Acho que vai dar pra... Deixa eu subir um pouquinho, é melhor cair. Pois é, vai dar pra vocês indo vendo. Espera aí. Eu vou botar aqui. Meu pai molhava ela no corote. Meu pai tirava na madrugada e isso daí antes. Em 90 e pouco, quando eu viajava com o pai. Com 15 e 18. Aí depois com 14 e 18 aí, que o pai tinha na época. Em 90 e pouco. Aí eu fiz oito branco da época, que era do 15 e 18. E no badanão, que os oito, tava escrito asa branca. E depois do 14, oito, tem escrito proteção de vidro no badanão. Aí o pai tirava a camiseta na madrugada. Ilha no dia, no corote. Molhava a camiseta e botava a camiseta na coisa. Ah, para ouvir, não deu pra me gravar. Não sei se pegou depois. Vamos arranhando a camiseta. Mas daí é assim, que o pai ia tirar a minha marava. Não usava a touca. Usava a turma aí que usava. A turma dos tocadores que tocavam a noite toda. Não tô falando verdureiro. Porque é um... A turma da noite, né? A turma que tocava a noite toda, né? A turma do rojão da noite. Aí eu vou daí, pauzeiro, caçambeiro, tudo. Os caras da idade, pai de cinquenta e pouco, sessenta anos, já sabem o que eu tô falando, né? Entendeu? Todo mundo só usava a camiseta assim, avisado. Não era que toca nada. Aí, ah... Opa! Aí, olha aí, ó. A turma da noite. Eu usava pra dar... Só 10, molhava a camiseta. Parava cada duas, três horas aí. Entendeu? Cada três horas, molhava, todo encharcava, toda a camiseta botava. E eu bora comendo, mano. E eu bora comendo. Eu tô aí um 310, ó. Ah, cê tá doido, mas também. Tá bom? Tô baronzado de ouro. Bora que bora agora, hein? Temos terminando já também agora. Só terminar botar a soda, badando 320, aí, ó. O 310 também, ó. Já tá. Vou terminar ele, fazer dentro, botar as coisas, mas também... Tá escura a filmagem. Se alguém já quiser assim, também já tá vendo. Esse telefone tá aí. Tá bom? Tô baronzado de ouro. Como é que é o teu nome, Betinho? Glaucio. Glaucio, gente boa. Glaucio aqui do Lindo e Bela Leme. Deus te abençoe. Fere que tão de ouro. Tamos juntos. É nóis. Aqui é humilde de verdade. É nóis, capaz. Amém. Satisfação. Tamo felizes. É nóis. Eu também. Muito obrigado por todo mundo de Leme, hein? Fui muito bem recebido no Lindo e Bela Leme, hein? Falou, Glaucio. Falou, Glaucio. Falou, Glaucio. Temos aqui com o Evandro. Quero mandar um abraço pro Matheus e pro Miguel, né? É, pro Miguel, é. O filho do Evandro aí, tá bom, Glaucio? Tá bom, Glaucio? Tá bom, Glaucio? Vou mostrar o toquinho lá do Lindo e Belo, Paz de Minas, a terra do Bocão, no grupamento GFM. E o Bocão também tem um canal, o Bocão aí, GFM, no canal do YouTube. Subscreve lá no canal dele, tá bom, Glaucio? Temos também com o Paulinho lá do Lusiana. Paulinho do Lusiana. Beleza. Manda um abraço pra galera lá da BRZ40 lá. Abraço pra galera da BRZ40. É nóis. Que tá doida. Agora eu vou mostrar aqui ligeirinho porque eu tô com o telefone fugido de gravar, aí, Glaucio. O Bicudão. Fui dar uma volta nele agora, Tainha. Olha, Bicudão. Será que é só o Bicudão dele ou não? Aqui é o do Murilão, ó. 250 do Murilão. Aí, ó, Glaucio. Aí, Glaucio. Aqui é o do Murilão, ó, Glaucio. Aqui é o do Murilão. Do Gemin. Aí, a galera, vou estar lá na pista. Aqui, do Gemin, ó. Aí, ó. Maquinou os guris que estão agora. Aqui, ó. Aqueci os vermelhão bem altão. Agora eles vão levantar esse bichão deles aí, ó. Aí, deu na gente, deixado no grau, que eles gostam. Os Gemin, aqui do Lens. E aqui, ó, do Lens. Do Curitão, lá do Pátio de Minas. É a Terra do Bocão. Terra do Bocão.